dos diferentes ministérios e instituições públicas brasileiras isso tem se tornado cada vez mais claro que há um maior protagonismo do Estado um maior esforço na definição de políticas públicas mas também que as políticas públicas não são perfeitas podem ser aprimoradas e as políticas públicas e as diferentes experiências que acontecem internacionalmente têm que ser levadas em conta é claro que a sistematização disso a avaliação de tudo o que acontece no mundo não é uma tarefa factível mas o fato de estar presente fisicamente no exterior de trabalhar em conjunto com o governo dos países vizinhos isso ajuda na análise desses dados na própria elaboração das pesquisas isso traz uma relação também se constrói uma relação de confiança com os países vizinhos isso é muito importante para a projeção dos países do mundo particularmente para a América do Sul porque tem um fator que é muito claro e isso é levado em conta e até é evidente não só para o governo como para a sociedade brasileira o Brasil tem aproximadamente 2% do produto mundial na última década aumentou a sua presença comercial de aproximadamente 0,9% do comércio internacional para algo como 1,4% ou 1,5% do comércio mas a presença política do Brasil muito provavelmente está muito acima do 1,5% de comércio ou 2% de produção e isso se dá pela legitimidade que o Brasil tem com os países da região para se projetar internacionalmente e essa liderança do Brasil tem que ser respaldada por políticas também de integração o Brasil não, isso se falou muito pelos formuladores da política do Brasil que o Brasil não pode ser uma ilha de prosperidade num mar de desigualdade então nas regiões de fronteira em particular é muito importante o desenvolvimento conjunto com os países vizinhos e o Brasil tem uma política que difere de outros países e alguns inclusive na região mas outros países emergentes ou em desenvolvimento ou potências médias que se pretendem ser os últimos dos primeiros o último dos países do primeiro mundo como pode ser talvez o caso do México que ele quer participar do Clube dos Países Ricos ali da OCDE etc a política do Brasil é um pouco diferente e por isso talvez a sua maior projeção internacional ou seu peso político maior o Brasil luta por uma outra dinâmica das instituições internacionais batalha dentro da institucionalidade por reformas no sistema das Nações Unidas por reformas no FMI, no Banco Mundial etc nos Conselhos de Segurança isso encontra respaldo tanto é e certamente tem influenciado essa maior projeção e a maior presença do Brasil em instituições internacionais como é o caso do exercício agora da direção geral da FAO da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação e também da Organização Mundial do Comércio A Venezuela tem uma relação conflituosa com alguns países do mundo sobretudo os Estados Unidos a política econômica dos Estados Unidos é bastante criticada tanto pelo ex-presidente Hugo Chávez quanto pelo atual presidente Nicolás Maduro essa relação conflituosa não pode prejudicar as relações do Brasil com esses outros países? Muito mais do ponto de vista retórico do que concreto porque a posição do Brasil nos aspectos que a Venezuela é criticada as posições do Brasil são bastante claras e reconhecidas internacionalmente não que essas críticas sejam todas elas válidas certamente a maioria não cairiam numa análise mais detalhada as críticas que a Venezuela sofre mas de fato ela é muito criticada e o Brasil se aproximando da Venezuela ele poderia, numa análise linear ser prejudicado por essa aproximação mas do ponto de vista concreto não o Brasil pelo contrário o Brasil é reconhecido até como possível mediador para ser convidado não é um caso de ingerência mas convidado como um possível mediador e a participação da Venezuela em instituições de integração como é o caso do Mercosul a participação por exemplo da Venezuela da Colômbia do Equador dentro da Unasul e a resolução de possíveis tensões dentro das instituições por nós criadas é bastante proveitosa e ajuda na verdade a estabilidade da região isso é bem importante também porque o governo Chaves muitas vezes é caracterizado por um fator de instabilidade mas uma análise mais profunda deixa bastante claro que ele é um fator de estabilidade para a Venezuela a Venezuela vinha no período pré-chave de uma grande deterioração social e das instituições houve uma rebelião no fim dos anos 80 conhecida como Caracasso bastante forte uma repressão bastante grande e uma deterioração muito grande das instituições durante todos os anos 90 a Venezuela passava ali por um período de bastante instabilidade e a refundação da República ali por meio de uma Assembleia Constituinte com ampla participação depois a chancela do povo diretamente nas urnas desta Constituição os vários processos eleitorais a oposição participando dos processos eleitorais governando alguns estados e várias cidades tudo isso a diminuição das desigualdades tudo isso trouxe a Venezuela mais estabilidade e certamente também menos desigualdade eu imagino que inclusive por conta dessa estabilidade que foi adquirida durante esse período longo do governo Hugo Chávez que agora tem continuidade com Nicolás Maduro é que também muitas empresas brasileiras tiveram interesse em operar na Venezuela a gente estava comentando aqui que são várias construtoras queria que o senhor comentasse aqui um pouquinho quais são as empresas brasileiras que estão operando na Venezuela e como que enfim quais são os trabalhos que elas desenvolvem como que está se dando essa relação comercial mesmo o Brasil e o Mercosul mesmo antes da entrada da Venezuela no Mercosul ganharam muito espaço na Venezuela o caso dois casos são notórios um para o Mercosul em geral que é o caso das exportações de alimento a Venezuela faz 80 anos ela importa aproximadamente 70 de 70 a 80% do alimento que consome os principais países fornecedores eram os Estados Unidos e a Colômbia nos últimos 10 anos a participação dos países do Mercosul principalmente Brasil Argentina e Uruguai no total das importações de alimentos da Venezuela passou de menos de 15% para 54% no ano passado claro que há alguma relação com os outros processos de integração outro fator importante é a presença de empresas brasileiras principalmente no setor de construção civil mas não exclusivamente no setor de construção civil nesse setor com o apoio do Banco Público Brasileiro que financia não a obra em si mas os serviços e insumos brasileiros que são utilizados por essas obras ele ajudou a viabilizar a segunda ponte sobre o Rio Renan que é o principal rio do país está financiando a terceira ponte e a execução é de uma empresa brasileira a expansão do metrô de Caracas a construção do metrô de Los Tex que é outra cidade importante na Venezuela um estaleiro importante que se chama Assit Alba no estado Sucre ali próximo a Trinidad e Tobago a Siderúrgica Nacional no estado do Bolívar são várias obras estão lá presentes as principais empresas brasileiras de construção civil Norberto Odebrecht Andrade Gutiérrez Camargo Correia Queiroz Galvão etc e também outras empresas de prestação de serviços de venda de maquinário no último dos dois anos o terceiro produto da pauta exportadora do Brasil para a Venezuela são máquinas para a produção de etanol para o processamento de cana esse é um outro setor importante isso deve ser levado em conta também para toda a região o Brasil a boa relação do Brasil com os países vizinhos é importante também porque é a América Latina que absorve a maior parte das exportações industriais do Brasil no Brasil para a América do Sul em geral quase 90% da nossa pauta de exportação é de produtos manufaturados para a Europa esse percentual cai para 36% para os Estados Unidos 50% para a China 5% então esse é o nosso espaço que pode ajudar o processo de recuperação industrial do Brasil e nos momentos de dificuldade que amenizam os efeitos da desindustrialização no Brasil e nos momentos melhores que ajudam a aumentar o dinamismo da nossa política industrial que é onde estão os melhores empregos onde há inovação maior inovação tecnológica etc então a relação com a América do Sul América Latina e Caribe também é importante por esse aspecto outro que deve ser levado em consideração é que ela deve ser entendida como o primeiro passo das empresas brasileiras no sentido da internacionalização então começam pela América do Sul e latinomente mais favorável do ponto de vista cultural de aproximação política para enfrentar outros desafios futuros bom só uma pergunta no âmbito da missão do IPEA na Venezuela também está a elaboração do programa de cátedras de desenvolvimento latino-americano de pensamento latino-americano algo que foi meio que abandonado a gente tinha uma tradição de pensamento latino-americano dos anos 50 60 até 70 depois nos anos 80 90 isso foi silenciado um pouco como é que está essa elaboração dessas cátedras como é que se estrutura não o importante aí apontaste bem é a fragilidade que houve nas últimas três décadas da elaboração própria de um pensamento político e econômico latino-americano ou latino-americanista nos anos 80 e principalmente 90 no período de maior hegemonia do pensamento pro globalização pra deixar em poucas palavras ou vinculados ao consenso de Washington diminuiu-se a formulação própria de pensamento regional desconsiderando todas as especificidades da região as políticas públicas em diferentes áreas que negaram ou não levaram em conta essas especificidades latino-americanas se apontaram desastrosas num segundo momento e também se deixou-se de levar de conhecermos os países vizinhos isso é um outro ponto até grave o quanto o Brasil pouco conhece os países vizinhos e essa importância de cátedras outros vários acordos internacionais que o Brasil tem assinado e que o próprio instituto tem com países vizinhos eles ajudam na articulação desse pensamento não é a única instituição várias outras instituições fazem isso na CLACS a FLACS etc nos conselhos latino-americanos de ciências sociais a faculdade latino-americana de ciências sociais a própria UNILA que eu comentei antes na Universidade Federal Nova do Brasil para a integração latino-americana mas é importante também os acordos com os governos os acordos de formação em políticas públicas e planejamento e de estudos conjuntos com os governos que é esse que eu comentei que a gente tem com o governo do Suriname tem também com o governo da República Dominicana que são experiências interessantes o Brasil tem por exemplo na República Dominicana o Brasil executa financiado pelo BNDES 10 importantes obras de infraestrutura tem empresas brasileiras importantes uma delas só com 2.500 trabalhadores e o Brasil tem um comércio com esses países bastante assimétrico com a República Dominicana por exemplo ano passado nós exportamos mais de 400 milhões de dólares e importamos menos de 50 isso evidentemente é insustentável no longo prazo tem que ser amenizado a integração produtiva é o principal caminho para a diminuição dessa assimetria mas é importante também cooperação em vários outros setores e é importante também a realização de estudos conjuntos para entender melhor a realidade desses países o Brasil tem um potencial e uma série de vantagens comparativas para estar presente nesses países aumentar a competitividade das nossas empresas aumentar a inovação no próprio Brasil e ajudar o desenvolvimento dos países vizinhos também com uma perspectiva diferente da cooperação tradicional Norte-Sul economista Pedro Silva Barros titular da missão do IPEA na Venezuela agradecemos a sua presença aqui no Frente a Frente agradecemos a presença também dos nossos colegas jornalistas e principalmente a sua companhia a sua audiência o Frente a Frente de hoje fica por aqui nós voltamos na semana que vem até lá a Frente de hoje